Vocês me dão licença? Você errou o lugar, era no outro. Não, eu vou falar isso aqui primeiro, porque tá todo mundo esperando a gente falar, né, não só do Genião, mas daquele que é cria dele, né, cria do Genião, que era o vice-prefeito dele, que é o senhor Luiz Gustavo Pimenta. Então vai, mete pau. É Luiz Gustavo ou só Gustavo? Não sei, não lembro. Bom, vamos lá. É uma pena que seja assim sendo como é, principalmente se o envolvido cria expectativas em uma população tão carente de mitos e necessitada de uma luz que as guie na direção do fim do túnel. Ao longo dos anos o cidadão brasileiro vem se decepcionando com suas lideranças, e o entristecedor é que os atores políticos parecem que fazem por desconstruir as suas próprias imagens através de suas ações, que seriam mais falta de ações que tudo. O carreirismo, o desejo de alçar voo em direção a outras instâncias de poder, faz com que cada que ceda a princípios caros, desculpem, a maioria, e deteriore sua imagem e credibilidade junto aos apoiadores e liderados. Gustavo Pimenta parece ser o caso típico do político que quando saiu do limbo político para disputar a eleição, na condição de vice de Geninho, forneceu a alguns a sensação de que nasceria uma liderança atuante, capaz, moderna, e aos poucos foi por si mesmo comprovando que era apenas mais um do mesmo piorado. Na condição de vice-prefeito, sua atuação não passou de uma sombra, que parece ter assumido todas as falhas e defeitos do governo que apoiava. Pelo menos não consta manifestação sua contrária a esta constatação. A frente da Secretaria de Assistência Social, diferentemente de sua antecessora, Cristina Reale, que desenvolveu um trabalho assistencialista e conseguiu se cacifar para ser candidata a vice-prefeita, nada mais fez que o arroz e feijão sem tempero algum. Não havendo de sua passagem por lá, registro de uma política assistencial merecedora de elogios. Da mesma maneira, aceitou a missão em glória de ser interventor na Santa Casa de Misericórdia, expulsando de lá alguém que colocou a instituição entre as melhores do Estado, para após a intervenção, chegar na situação que chegou pelas intervenções ridículas do governo decadente de Eugênio José, a quem ele servia. E hoje se conhece, pelo menos em parte, os desmandos provocados e a situação de penúria em que foi entregue a Santa Casa de Misericórdia após a passagem da intervenção genial, que prometia recuperá-la e transformá-la em um hospital de referência, mas deixou ao Léo abandonada, igual a cidade que ele governou. Gustavo Pimenta, em tese, tem parte desta culpa, visto que após o período da intervenção, sustentou que aquele hospital já havia se recuperado, e estava preparado para que fosse levado a efeito a eleição de uma nova diretoria. As patetices e os desdobramentos delas são sentidos até hoje na instituição. Na condição de vice, alimentou a ideia de que poderia ser candidato a prefeito, e após longos oito anos no governo, por inapetência, incapacidade de dialogar, falta de traquejo, inexperiência, foi expelido da disputa do cargo majoritário e aceitou a redução da condição de vice-prefeito para de vereador. Não sem antes atribuir aos seus próximos e ao prefeito com quem concordava parte da culpa da sua não participação na disputa na condição que desejava. Disputou a eleição em chapa contrária, a que deveria ser recepcionado. Foi eleito, assim como foi eleito a candidato, o candidato de sua preferência, que se opunha ao candidato do então ex-prefeito. Em síntese, na disputa eleitoral, o que parecia haver para a população entre o candidato eleito e o candidato de preferência do ex-prefeito, era uma briga de comadres, nada relevante em princípio, e o que foi sendo levado aos barrancos e trancos para o rompimento que se configura hoje. Pimenta, que tudo indicava estava rompido com o genial por não ter emplacado sua candidatura, deve, pelo que se comenta nos bastidores, ter negociado para apoiar o atual prefeito, entre outras coisas, à futura presidência da Câmara. Se não negociou, pelo menos é isto que se comentava à época. Porém, à frente do Legislativo, até a presente data, tem demonstrado a mesma insignificância e apatia que o distinguiu em suas passagens pelos diversos polos de poder a que teve acesso, e cuja percepção de sua presença por lá não pôde ser tratada como significativa ou marcante. Vice-prefeito Sombra, secretário ineficaz, interventor que não se sabe a que foi, guindado à condição de presidente da pior Câmara dos últimos 100 anos, considerando-se a presidência do Legislativo, como catapulta à eleição majoritária, é de se destacar que o que era horroroso em seu comando ganhou características de esculhambação, de casa sem comando. Não se pode atribuir a ele, Gustavo Pimenta, culpa pelos acontecimentos ridículos e grotescos que têm acontecido naquela casa nos últimos tempos. No entanto, não há como negar que sua passividade e leniência alienada, a sua falta de liderança e comando, transformam aquele espaço de discussões legislativas em tudo, menos em algo que se possa reputar como sério e respeitável. Os maiores e piores absurdos de lá têm saído ao custo de milhões desembolsados pelo contribuinte, e a sensação que se tem é a de que o presidente Gustavo Pimenta, ao invés de tomar atitudes públicas corretas e coerentes, fica negociando nos corredores operações abafas para os escândalos que lá ocorrem. A última ou as últimas e vergonhosas brigas com acusações que deveriam ser apuradas pelo restabelecimento do respeito àquela casa de leis, ao que tudo indica, tomará o destino da seia do salata, que até a presente data ninguém sabe no que deu, mas se desconfia que houve operação abafa. Da mesma forma, o que pode ser a vergonhosa contratação de um jornalista local em possível descumprimento à lei que contou com a leniência e passividade do inexpressivo Pimenta, cuja voz só parece se alterar contra os que assistem à sessão e se incomodam com tanta besteira dita por homens públicos que deveriam ter discernimento e respeito pelo seu povo, e muitas vezes não tem. É uma pena que políticos como Gustavo Pimenta, nascidos da ilusão e esperança da categoria que representa, e do povo que aspira melhorias na política, tenha escavado sua vala comum e nela se jogado, através de atitudes que poderiam ser outras, tão exigíveis nesses tempos de combate à corrupção, por falta de impulso e vocação para a liderança. Unido a isso, fazendo, parece, se fechar dentro de seu gabinete, demonstrando total falta de transparência, não respondendo nem os questionamentos feitos pela imprensa. Se esconde, sabe-se lá por que razão? Talvez por não ter explicação para o seu inexplicável, pífio desempenho à frente de um poder que deveria se pautar pela total transparência e abertura para o debate. Frustrando as expectativas de muitos de seus seguidores, infelizmente, Gustavo Pimenta se assemelha à insignificância, cuidando de um legislativo medíocre. Boa tarde para todos vocês. Oi, gente! Oi, gente amiga!